Logo que chegaram ao estádio Engenhão, os jogadores dos dois times foram para o campo. Tudo era novidade, até o papo entre adversários. A torcida está realmente bem perto do campo. É um campo de dimensões menores, mas bem aconchegante. Parecido bem com o estilo europeu. A gente está feliz só de saber pelo Botafogo, pelo Fluminense, inaugurar um campo como esse, um estádio de primeiro mundo. O torcedor fica um pouquinho mais perto da gente, acho que passa mais energia para a gente e isso é bom. Dentro de aproximadamente uma hora, a bola rola para o primeiro jogo do estádio Engenhão. Fluminense e Botafogo, muitas perguntas ficam no ar. Quem vai marcar o primeiro gol? Que goleiro vai sofrer o primeiro gol? Que time sairá vencedor? De jeito nenhum deixar essa marca para o Julio César. Estou querendo participar dessa festa não, acho que deixa para ele, ainda mais com o Botafogo saindo vencedor. Estou preparado sim, se Deus quiser que eu marque o gol e um gol muito importante. Esse negócio de questão de primeiro gol, o importante é o Botafogo vencer. Se o Botafogo vencer, independente de quem fizer o gol, são três pontos e é importantíssimo para nós. Nem Adriano Magrão e nem Dodô. Diante de um estádio lotado com mais de 43 mil torcedores, o autor do primeiro gol do Engenhão começou desperdiçando duas oportunidades, chutando muito mal. Na sua terceira chance, depois do belo passe de Arouca, Alex Dias, aos 27 minutos do primeiro tempo, entrou para a história do estádio com um belo gol, mostrando categoria e recebendo o troféu Valdir Pereira, o Didi, que foi o autor também do primeiro gol do Maracanã, há 57 anos atrás. O Botafogo voltou para o segundo tempo com duas alterações, André Lima no lugar de Ricardinho e Diguinho na vaga de Túlio, substituições fundamentais para a vitória. A partir daí, o Botafogo foi superior ao Fluminense e virou a partida. No pênalti de Roger em André Lima, Dodô deixou tudo igual, marcando seu primeiro gol no novo estádio. O time tricolor até teve chances de chegar à vitória, num lindo chute de Carlos Alberto, e na conclusão de Alex Dias, que Júlio César defendeu. O meia Cícero do Fluminense ficou apenas dois minutos em campo, entrou no lugar de Arouca e atingiu deslealmente Juninho. Foi o primeiro jogador expulso no estádio João Avelange. Se Dodô não marcou o primeiro gol na história do Engenhão, fez melhor ainda, seu segundo gol no jogo, dando a primeira vitória ao Botafogo no novo estádio. Joilson não quis ficar atrás e foi o segundo jogador expulso no Engenhão. Poderia ter ido embora sem esta marca. Já nos acréscimos, Júlio César salvou o Botafogo de levar o gol de empate com uma grande defesa na bela conclusão do estreante Somália. Eu sofri o primeiro gol, mas a equipe só vitoriosa. Quero ajudar mais, estou trabalhando mais, fazendo o mais tempo possível para poder ajudar mais e dar mais alegria ao torcedor ainda. Estamos começando o campeonato, é óbvio que nós jogamos para vencer. Infelizmente nem sempre é possível, mas o campeonato é longo, muita coisa ainda vai acontecer. Com esta vitória de virada, o Botafogo permaneceu na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e agora é o único time invicto na competição. Chegar à liderança, você chega com meia dúzia de rodadas, às vezes menos. Nós chegamos na primeira rodada a ser líder e para se manter, são 30 e poucas que você tem que se manter. Então a diferença, a dificuldade é muito maior se manter lá na frente. O Botafogo é líder agora, mas a história vai contar que no dia 30 de junho de 2007, ele obteve a primeira vitória no estádio olímpico João Avelange, o engenhão. O Botafogo é líder, o engenhão.